Música Pedido de restituição de pagamento indevido em serviço de TV por assinatura prescreve em 10 anos. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que estabeleceu o prazo de 3 anos para o pedido de devolução de taxas de serviços cobradas de forma indevida por empresa de TV por assinatura. No caso analisado, uma usuária que sempre manteve em dia o pagamento do serviço passou a receber e-mails e ligações da empresa com a cobrança de supostas faturas em atraso. Ela descobriu depois que as cobranças se referiam a duas assinaturas extras que nunca contratou, mas estavam cadastradas no nome dela em outro estado. Devido a essa situação, a consumidora teve bloqueados os canais de TV e também o acesso ao cadastro no site da empresa. Na ação ajuizada contra a operadora, ela cobrou a restituição de valores pagos por serviços que não contratou, locação de equipamento opcional para ponto extra e taxa de licenciamento de software e segurança de acesso. No recurso especial apresentado ao STJ, a usuária pediu a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho, sustentando que o prazo prescricional da ação deveria ser de 10 anos, o mesmo que a jurisprudência da Corte reconhece para o pedido de devolução de tarifas telefônicas cobradas indevidamente. A quarta turma deu provimento ao recurso especial da consumidora. O relator-ministro Antônio Carlos Ferreira explicou que a Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes na relação contratual e eventual repetição do indébito não se enquadra na hipótese da prescrição trienal prevista no Código Civil, por que a causa jurídica e por que a ação de repetição de indébito é específica. O ministro Antônio Carlos Ferreira observou ainda que a decisão do Tribunal Estadual de manter o prazo de prescrição trienal para o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente negou vigência ao disposto no artigo 205 do Código Civil de 2002, o qual estabelece que a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não tiver fixado prazo menor. Legenda Adriana Zanotto